Pra todos aqueles que vivem distante da sua cidadezinha, da velha casinha onde foi nascido, para recordar, saudade traiçoeira. Quanta saudade da cidadezinha, da velha casinha onde eu fui criança, porque será que a gente envelhece, isso permanece em nossas lembranças. O tempo vai passando de repente, deixando na gente as marcas da idade, e ao sentir a vida no declive, não há quem não vive cheio de saudade. Ai, saudade traiçoeira, velha companheira, dos meus precisais. Ah, infância querida, tempo bom da vida, que não volta mais. Ao ver no rosto as rugas nascendo, aos poucos morrendo vão as ilusões. Então começa a voltar do passado, um amontolado de recordações. Dias felizes dos tempos de antes, que estão distantes na estrada da vida. Nos enche a alma de melancolia, ao pensar no dia da nossa partida. Ai, saudade traiçoeira, velha companheira, dos meus tristezais. Ai, infância querida, tempo bom da vida, que não volta mais. Tchau. Tchau.